E olha gente, um casal foi preso agora de manhã em Presidente Prudente com 27 quilos de maconha. Eles viajavam no ônibus que vinha de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul, com destino a São Paulo. A abordagem ao ônibus foi na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. Mais uma vez, a polícia teve sucesso ao dar fim à viagem de um casal que levava na bagagem nada menos que 27 quilos de maconha. A droga seria levada para o Guarujá, no litoral paulista, onde os criminosos moravam. O casal levantou suspeita assim que os policiais entraram no ônibus. Na hora de responder as perguntas dos agentes, os dois caíram numa velha armadilha, bem conhecida de quem viaja em nome do tráfico. Um nervosismo demasiado com a fiscalização e respostas incertas acerca de origem e destino da viagem. Isso já despertou a suspeita? Já despertou a suspeita quanto ao casal. Na rota do tráfico caipira, o homem de 28 anos e a mulher de 27 se deram mal. Foram presos em flagrante e apresentados como traficantes na delegacia participativa, para onde foi também a droga. 27 tabletes de maconha que estavam nessas malas. O homem já tem passagem pela polícia. Você é pessoa conhecida, não é pessoa que está começando agora, sabe o que está fazendo, mas se deu mal, o plano não deu muito certo. O pessoal é muito comum, se você que acompanha aqui o nosso SBT interior, vê que quase todos os dias tem apreensão de drogas no Oeste Paulista. É o que eu sempre falo e acho legal para a gente exemplificar o porquê que apreende tanta droga ali na região de Prudente. Está perto de fronteira. Fronteira com o Paraná e fronteira com o Mato Grosso do Sul. Então nessa mudança aí, o que acontece? Acaba tendo muitas pessoas que vêm do centro-oeste do estado ou se não vêm de outros países que fazem fronteira com o Brasil e entram para São Paulo por meio ali da Raposo Tavares. É uma das rodovias do estado com o maior número de apreensões de drogas em ônibus e carros, enfim, que passam ali pela rodovia. A polícia está sempre em cima, está sempre ligada. Agora mais duas caíram. Tem uma informação importante que eles falaram, disseram o seguinte, compraram a droga por R$ 2.500 e que venderiam, depois de misturar um monte de tranqueira nessa maconha, conseguiriam vender lá no litoral sul de São Paulo, no Guarujá, por 15 vezes mais o valor investido. É que eu falo, crime não compensa, não vem com essa ideia de dinheiro fácil que não tem. A casa caiu para eles, vão ficar presos e agora respondendo por tráfico de drogas e sem o tão sonhado lucro que eles tinham.